Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Rosa Ilma Artes, eu sou a Rosa Ilma e hoje o nosso passo a passo é desses lindos galhos de cerejeiras em EVA sem frisador se vocês quiserem aprender, venham comigo, vamos? Olha pessoal, aqui está o molde, se vocês quiserem tirar um print, fica à vontade Olha, aqui eu vou usar EVA branco, coloco aqui para vocês verem melhor e verde, tá? Esse é um verde cíclico, são duas dessas para cada flor e uma para o botão, tá bom? E vou riscar As minhas folhas são dois tamanhos, tá? Para a flor e para o botão Eu vou riscar uma e vocês risquem o outro tamanho também Vou riscar a maior, lembrando que essa daqui é uma de cada, tá? É uma de cada para cada flor e cada botão Recortando a flor A pétala para a cerejeira Gente, eu amei essa cor de cerejeira Eu vi no Pinterest, achei bem legal Falei, não, vou fazer Eu vou fazer como complemento para arranjo, pessoal Mas vocês podem fazer aí arranjos com ele, tá? Usando como a flor principal, vai ficar muito bonito Tem um arranjo de cerejeira aí bem legal Bem bonito, eu vou deixar aí na tela final E o link Na descrição desse vídeo, junto com o molde, tá? Vai estar o link do molde, o link da descrição Vai estar o link do molde, o link da cerejeira, tá? Do arranjo de cerejeira Para quem quiser também fazer o arranjo Vai ter uma ideia aí, tá bom? Tinta branco Vou usar tinta rosa chá 567 PVA Tinta magenta primária 489 Acrílica Fosca Tinta verde maçã 802 PVA Tinta laranja 517 PVA Tinta preto 520 PVA Ó, tinta vermelho fogo, 507 e acrílica fosca. Vou pegar aqui e riscar no meio, de uma ponta a outra, marcar bem, olha. Nossa, tira a nossa pintura. Aí, venho aqui e vou fazer risquinhos aqui, olha. Desse jeito. Tá vendo? Do outro lado também. Fazer um lindo complemento aí pra nossos arranjos ou arranjos também. Aqui eu vou pegar a tesoura, vou fazer esse picote aqui nas laterais, olha. Do outro lado. Vou pegar a tinta e a esponja. Tinta rosa chá, começo com a rosa chá. E vou pintar as laterais. Coloquei aqui em cima e vou puxar. Se vocês quiserem pintar umas todas de rosa, outras só a metade, fica à vontade. Olha, umas eu pintei mais de rosa, outras menos, tá? E aí, venho aqui. A pintura de um lado é dessa cor e do outro lado é só rosa, tá? Só o rosa chá. Aí, vou deixar aqui, ó. Vou pegar aqui a tinta laranja. Só pra aparecer um pouquinho, tá? Precisa muito, não. Aí, eu venho aqui com a minha tinta e dou uma disfarçada, ó. Com a rosa chá por cima, pra ficar bem disfarçadinha, olha. Tá vendo? Volto por cima da pintura. Começando embaixo na tinta rosa e vou puxando pra ficar bem leve, olha. Magenta primária. Só aqui nas laterais também, olha. Só pra dar uma marcadinha só. E continuo com a minha esporte. Pego um pouquinho aqui e vou tirar bem o excesso, que é pra ficar bem de leve mesmo. E aí, venho aqui, ó. Continuo tirando a parte forte, deixando mais suave, tá vendo? Vem que tira de mais uma coladinha. Olha. Elas aparecem, mas aparecem bem suave, tá vendo? Tira aqui. Aí, venho aqui com a minha tinta vermelha. Aqui eu já vou fazer um pouquinho mais forte, olha. Eu vou pegar no meio. Vou dar pequenas batidinhas aqui. E vou puxar bem de levinho mesmo, olha. Só o centro dela aqui, tá bom? E aqui... Com a minha tinta eu continuo sempre limpando o excesso das outras com a minha tinta rosa chá. E aí, a nossa pintura não mancha, não parece uma pintura aí com um acabamento mal feito, tá vendo? Sempre trabalhando aqui com as tintas e misturas, usando a chá pra finalizar a pintura, olha. As pontinhas, tá? Olha que linda. Eu gostei muito dessa pintura, achei bem legal, decidi trazer aqui pra vocês. Espero que vocês gostem, ó. Aqui eu vou esperar secar e do outro lado é só rosa chá, tá bom? Aqui vamos fazer a pintura do botão. Pra começar o botão, eu vou pintar só com o verde e maçã. Tira aqui o excesso todo. Começa assim, ó. O botão ainda, vamos fazer outra pintura depois da montagem dele por cima, tá? Pra ficar aparecendo bastante. Porque se fizer agora, vai acabar sumindo um pouquinho na hora que cola, que monta ele. Então, vamos deixar a pintura do botão pra depois. Vou vir aqui, vou passar, lembrando, deixar essa parte branca também no final, pessoal. Não pinta até em cima não, tá? A não ser que vocês queiram todo verde. Quero mandar um beijo aqui pra todos vocês inscritos no canal, todos vocês dos grupos Rosa e Uma Arte no WhatsApp e Facebook. Quero pedir que vocês compartilhem o vídeo, deixem um like, deixem nos comentários o que vocês estão achando. Aqui eu vou pintar do outro lado do mesmo jeito, tá? Vou esperar secar. Aqui eu vou pegar a folha e vou pintar as laterais. Se quiser dobrar pra ficar mais fácil, fica à vontade. Já vai pintar os dois lados de uma vez. Se vocês estiverem gostando do vídeo, pessoal, compartilhem nas redes sociais de vocês, nos grupos do WhatsApp, Facebook. Ajude aqui o canal no crescimento. Assim eu vou saber que vocês estão gostando e vou trazer mais conteúdos pra vocês. Pintei toda a minha folha. Aperte bem, pessoal, pra pintura entrar aqui nas nevuras, tá? Não esqueça, qualquer coisa, dobrem e olhem se tá certinho, tá? Se não tiver, faça o acabamento, tá bom? Vou esperar secar e vou pintar do outro lado do mesmo jeito. Aqui eu vou pintar bem a minha cebola. Façam, pessoal, façam essa cerejeira dessa cor, desse jeito, pra vocês verem que linda que ela ficou. Aqui é só esperar secar. Olha, pessoal, aqui eu vou pegar uma corda de cinzal. Vou tirar uma parte dessa aqui, olha. Olha, esse tem cinco centímetros e meio, tá? Agora, eu vou dobrar menos, esse arame ele é bem fininho, dá pra dobrar sem alicate. Olha, mas se quiser usar alicate, fica à vontade. Nem sempre eu uso nesses arames fininhos assim. Dobrei aqui, apertei bem, tá vendo? Aí, vem aqui em cima... E prende com a fita crepe, olha. Gira pra ficar bem preso aqui em cima. Aqui no comecinho, tá? E depois, ó. Dá pra tirar o excesso. Vou só tirar essa pontinha que passou. Aí, vem aqui, ó. Esse aqui é o pistilo da nossa cerejeira. Olha, ficando assim, tá vendo? Aqui vamos pintar. Trazer de volta aqui a minha tinta. Rosa chá. Pego aqui a mesma esponja. E vou pintar toda a minha peça, olha. Desse jeito. Esse aqui é o nosso pistilo. Pintei ele todo. Vou pintar um pouco aqui também, ó. Porque se passar na flor, não vai ficar feio. Vamos tentar não deixar passar. Mas se passar, não fica feio, tá? Abro ela aqui. Aperto, olha. Suja o dedo, suja. Mas não tem nada, não. Se a gente quer um trabalho bonito, né? É com sujeira mesmo. Depois dá água limpa. Olha. Ficando desse jeito. Olha que lindo. Aí, vou tirar essa tinta. Venho com a tinta preta. Pego um pouco. Aí, ó. Tiro o pote, tiro o excesso. Peguei o pote aqui e tirei o excesso. Tá vendo? Vou vir aqui e vou dar batidinhas de leve, olha. Parece sementinha nas pontas, né? Fica muito bonito, olha. Tá vendo? Ficando assim. Olha que lindo. Talvez não dê pra ver muito aí, porque é bem fraquinho. Mas vocês fazendo, vocês vão ver, tá bom? Que fica muito bonito. Agora, vou esperar aqui secar e volto pra fazer a modelagem. Olha, pessoal. Aqui, com as minhas peças todas secas, eu vou pegar elas, vou colocar aqui no ferro, olha. Vou tirar. Vou dar uma torcidinha aqui, olha. Aí, eu venho. Vou abrir. De volta. Abram bem. Deixa bem marcadinha aqui a covinha, tá? Olha. Aperte com o dedo, coloca o polegar aqui e aperte desse jeito pra baixo. Aí, depois eu vou fazer esse movimento aqui, deixar bem mais suave aqui. Olha. Que linda que fica, tá vendo? Bem suave. Agora, quando a gente voltar, vai ficar ainda mais bonita. Aqui, como eu falei pra você, já fiz a pintura do outro lado. Vou deixar ela aqui fazer covinha, olha. Pronto. Só desse jeito mesmo, pra formar o nosso botão aqui, tá bom? Folha é muito rápido. Demora um pouquinho aí na pintura, mas vale a pena. Olha. Deixar assim, não é pra marcar muito, tá? Olha que lindo. Cépala. São duas cepas para o botão e para a flor. Olha, aqui já tenho a minha folha pequena aramada. Vamos aramar a grande. Peguei aqui a cola instantânea. Vou passar. Essa cola aqui já não é em gel. Gosto em gel porque não faz sujeirinha. Mas essa aqui já não é. Olha. Vou deixar aqui do ladinho. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha que linda, pessoal. E aqui eu fiz uns galhinhos secos. Ficou muito legal. Gostei muito. Tá vendo? Aqui não cabe pra deixar ela não. Mas se couber, eu ia deixar aqui pra vocês verem. Mas não cabe. Deixa ele aqui. Vamos deixar aqui um pouquinho, tá? Aí, vem aqui. Primeiro, eu vou tentar colocar. Se eu passar cola, possa ser que cole no lugar que eu não quero. Então, eu venho aqui e coloco. Viu que tá certo onde eu quero? Passou. Tudo bem. Agora, eu venho aqui, ó. Vou pegar um pouquinho de cola aqui. Tá vendo? Do outro lado também. Aqui ele já vai ficar grudadinho já. Essa é a melhor forma de não pegar onde eu não quero. Olha. Juntei um pouquinho aqui. Aí, tá vendo? Você juntou aqui. Pronto. Aí, vem aqui. Vem no pezinho. E coloca cola. Volto aqui com a segunda pétala. Intercalando. Pingou cola aqui na minha... Pingou cola no meu dedo. Intercalando, olha. Tá vendo que lindo? Olha que linda que ficou essa cerejeira. Muito bonita. Aperta um pouquinho pra ela grudar bem, ó. Está aqui. A minha cerejeira. Fui limpar o dedo. Tá com cola. Aí, olha que linda. Gente do céu. Igual, tá vendo? Agora, eu venho aqui com a cepla. Vou fazer um furinho porque eu engrossei aqui com a fita crepe, né? E a fita crepe, às vezes, fica no finalzinho, não cola muito bem. E aí, fica... Dá um trabalho pra cépula entrar. Mas, é só colocar assim. Faz um furinho. Tá vendo? E pinga a cola. Bem aqui no pezinho. Vem aqui, ó. Segura. Estou com cuidado pra não colar os dedos aqui. E desce a cépula. Olha que linda. Show, né? Arrumando, porque eu bagunço tudo aqui. Olha. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder as notificações. Vamos engrossar. Olha, aqui peguei uma tira de EVA pequena, tá? Pequena não, fina. Não precisa ser grossa porque a nossa flor é pequena. Senão, vai ficar muito grosseiro. Aí, venho aqui e vou passar cola. Vou começar mais pra baixo um pouquinho porque aqui já tá grossinho com a fita crepe. E vou descer desse jeito, ó. Engrossando, olha. Pronto aqui. Vou tirar fora. Olha. Fita floral marrom. Vou vir aqui, ó. E vou colocar uma folha. Vou girar até o finalzinho, olha. Cortei fora. Olha que linda. Um arame. O mesmo arame da flor, tá? O galvanizado número 22. Aí, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, olha. Vou dobrar. E vou girar até o final. Feito isso, venho com o meu arame. Perfuro o meio dele, olha. E dobra esse arame desse jeito, olha. Tá vendo? Muito fácil. Aí, se vocês quiserem, só tirar essa pontinha. Se não quiser, pode deixar também. Isso aqui não tá muito grande, não tem nada, não. Tá bom? Vou vir aqui e vou passar cola instantânea aqui no pezinho, tá? Pode ter grudar no arame, é bom que cola. Mas, ainda, no EVA. Vou vir aqui e vou perfurar o meio. Viro, né? Pintei aqui. Vou fechar como se fosse um botão de rosa, olha. Toda... Essa parte aqui. Puxa aqui em cima e fecha. Venho com a outra aqui e abraço, olha. Pra formar o botão, tá? Pronto. Agora, passo cola em toda a minha pétala. Normal, porque eu não quero que ele fique muito abertinho, tá? Venho aqui, olha. Tá vendo? Aqui, eu quero que ele vá por cima. Já grudou aqui, mas eu quero que ele vá por cima, olha. Veio por cima, vou colar aqui e apertar um pouquinho pra fechar bem aqui, tá vendo? Com cuidado pra não ficar amassado, tá? Olha que lindo que ficou esse botão. Deixei outra aqui, olha. Tá vendo? Perfeito, né? Então, vamos pintar agora, como eu falei pra vocês. A minha tinta magenta. E a rosa chá. Tá vendo? Vai ficar assim. Agora, pessoal, vai entrar aqui o clareador, tá? É um... Incolor clareador. Essa tinta aqui, esse clareador aqui, é para tecido. Quintos, tá? Agora, eu vou colocar aqui a cepla. Vou vir aqui, vou perfurar um pouquinho. Nem precisa, que com arame também aqui dá. Não tem a fita crepe. Vou pingar um pouquinho de cola aqui, ó. Tá vendo? Aí, venho aqui e vou engrossar. Finalizei uma esponja e vou pintar, tiro o excesso e vou pintar esse botão assim, olha. Por isso que eu falei pra vocês, deixar pra pintar depois, olha. Porque vai ficar bem acabadinho, bem bonito. Tá vendo? E agora, pego aqui a tinta. Magento primário. Só aqui nas pontinhas, aqui, ó. Na finalização das pétalas. Mais suave, tá vendo? Vendo de novo. No meio da pétala. Limpando aqui o excesso da outra tinta. Tinta. Peguei a minha esponja, vou pegar uma tinta aqui, ó. Um pouco do clareador, tá vendo? Pego um pouco, tiro aqui um pouquinho o excesso. Olha. E vou fazer isso aqui, ó. Dá uma limpada. Fica perfeita essa pintura. Façam pra vocês verem. Usa esse clareador que vocês vão amar. Esse clareador é para tecido, tá? O número 500. Vocês vão encontrar aí junto com as tintas para tecido. Olha que linda. Agora, vamos encapar. Peguei a fita floral marrom. Venho aqui. Vocês podem esperar secar, tá? Mas aqui dá pra mim trabalhar de boa. Olha. Folha. Pequena. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa o sininho pra não perder as notificações. Se vocês estiverem gostando do vídeo, deixa um like. Compartilhe. Comente. Vamos botar esse canal aí pra andar, pessoal. Olha. Olha. Aqui eu tenho um arame galvanizado, número 16, com 35 centímetros. Vou engrossar com tira de EVA e volto pra fazer a montagem das flores, tá? Do galho de cerejeira. Olha, pessoal. Aqui eu já engrossei. Agora, vamos tirar meu galhinho aqui fora. A fita floral. Sempre começando um pouquinho antes, ó. Pra fazer o acabamento bem legal aqui. Tá vendo? Aí, vem aqui, dobro. E giro. Começar aqui pelos botões. Vou vir aqui, ó. Deixar uma pontinha. Eu sempre deixei nos outros também. A pontinha sobrando aqui, ó. E se vocês quiserem. Agora, se não quiser, pode ir direto, tá? Vou passar aqui a fita floral por dentro. E giro, olha. Olha que lindo. Vem aqui, coloca outro botão. A montagem do complemento de vocês, façam mesmo ou pode mudar, tá? Fica aí. Se quiser pôr mais botões, fica à vontade. Eu fiz mais umas flores, mais uns botões ali. Mas eu vou montar um arranjo pequeno, tá bom? Aí, se vocês quiserem também, só fazer o arranjo de vocês. Aqui eu vou vir com galhinho, sem flor. Vou colocar aqui. Depois eu vou só fazer o movimento dele, ó. Vou prender. E vamos começar aqui, ó. Flores. Agora, só as flores mesmo. Eu tenho a mania de ir fazendo e ir arrumando pra mim ver como é que fica. Mais uma flor. E aí, quem já deixou o like? Quem já comentou? Se não comentou, comente. Deixe o like. Compartilhe, pessoal, nos grupos do WhatsApp de vocês. Nos grupos do Facebook. Vamos ajudar outras pessoas, tá? Vamos ajudar aí as pessoas que precisam fazer uma grana extra, tá? Que precisa ocupar a cabeça, né? Tem muitas pessoas aí precisando ocupar a cabeça, né? A gente sabe disso. E eu mesma sou uma. Se eu não ocupar a cabeça, meu Deus do céu. Então, vamos lá. Compartilhe bastante esse vídeo. Os outros aí do canal também. Tem bastante vídeo no canal. Muito vídeo legal. Acredito que vai ajudar bastante aí a todos. Tá? Então, compartilhe, comente. Girei. Deixar o nosso galho bem bonito. Bem bonito mesmo. Subi aqui um pouquinho, que eu desci muito. Agora, eu vou descendo. E vou finalizar aqui com a minha última flor. Aqui, eu vou encapar até o final, com cuidado, pra não ficar partes aí de fora, tá? Porque, às vezes, pode acontecer. Eu fiz três galhinhos de cerejeira. Eu amei essa cerejeira. Se eu pudesse ter feito, um monte eu tinha feito. Pronto. Olha aqui. Tá vendo que linda? Gente do céu. Meu Deus. Eu amei a minha cerejeira. Espero que vocês também tenham gostado bastante. Pessoal, gosta muito, tá? Não gosta pouco, não. Gosta muito aí. Olha que linda. Meu Deus. Dá pra puxar pra cá. Dá pra puxar pra lá. Dá pra puxar de qualquer lado. Porque ela é linda. Ela arrasa de qualquer jeito. Olha. Né? Ela ficou perfeita. Eu amei. Aqui, eu vou fazer assim, ó. Pra ficar melhor aqui na capa. Pra ter a foto. Pronto. Aí. Abre aqui. Vamos lá. Que eu vou arrumar todas elas pra vocês verem. Meus galhos de cerejeira lindos e maravilhosos. Olha, pessoal. Assim ficaram os galhos de cerejeiras. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe um like. Compartilhe o vídeo na rede social de vocês. Beijos. Fiquem todos com Deus. E até a nossa próxima aula. Tchau.